Bom, então a gente começa com a sua aula, né? É, vou compartilhar aqui. Tá dando pra ver? Tá. Quando vocês quiserem. Boa noite a todos, né? Hoje a gente tá aqui num dia diferente, que é dia do neurocirurgião aqui no Brasil. Feliz pra todos nós neurocirurgiões, né? Feliz dia. Estamos agora em neurocirurgiões compartilhadas por ortopedistas, né? Isso é uma coisa bem legal também. Quando for o dia da ortopedia, você tem que lembrar a gente, tá? E hoje nós temos duas aulas especiais, que é sobre a doença sacroiliaca, né? Tirando aquela confusão de como é que escreve sacroiliite, né? Sacroiliite. Juntos, separados, dois is. Enfim. Mas todo mundo deu pra entender que é a deformidade desse segmento anatômico, né? Então vamos ter duas aulas. A primeira é de diagnóstico, né, Marcos? Isso. Com o professor Marcos Braz de Lima, né? Quase meu charar, né? Que é Marcos Braz de Lima. Verdade. E a continuidade da aula com tratamento com a doutora Tau de Tec, tá? Você pode se apresentar, Marcos, e começar a sua aula? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer demais os amigos aí. O meu quase charar, praticamente charar completo, Marcos. E o Bruno, é uma honra estar aqui com vocês. Muito legal, muito agradeço de coração. E também parabenizar todos os neurocirurgiões, né? É uma ótima troca de experiência, né? Sempre escolas diferentes, filosofias diferentes. E a gente acaba aprendendo muito mais com isso do que outra coisa. Então isso é ótimo, né? Então muito obrigado pela oportunidade. Eu sou lá da Santa Casa de São Paulo, sou do Grupo de Traumatologia do Esporte. Eu vou falar um pouquinho dessa alteração que é muito mais frequente do que eu imaginava. Quando eu comecei a me prestar um pouquinho mais de atenção nela, eu acabei vendo que isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui os meus slides. Eu queria começar com um caso clínico, né? Uma paciente jovem, de 22 anos de idade, magra, estudante, que faz... Esportista, né? Não é uma atleta profissional, ela é estudante. Mas está em forma, né? Faz corrida de rua, joga tênis, enfim. Faz algumas atividades aí. E ela tá com uma dor lombar aí, baixa, mecânica, nessa região onde eu tô apontando com o dedo, que logo, logo a gente vai voltar nesse exame físico. Mas ela tinha essa dor, uma discreta irradiação pro membro inferior direito há mais ou menos seis meses e nada de melhora com fisioterapia. Nenhum antecedente pessoal e familiar é muito importante, né? E demais manobras, nada digno de nota, né? Então, fizemos, começamos, então, assim, uma investigação com exames de imagem, né? Então, aí, radiografias, nada que chame muita atenção também. Uma ressonância magnética, né? Que é o exame mais comum que nós pedimos pra coluna. E aí, de repente, a gente vê ali, talvez, tem uma protusão extraporaminal 4, 5 à direita, né? Será que isso justificaria toda a clínica, toda essa dor, esse incômodo dela, né? E aí, eu sempre coloco aqui, de brincadeira, o meu vira-latinha aqui da minha casa, né? Que o nome dele é Jack Sparrow. Quando ele fica em dúvida, ele olha pra minha cara, assim, com esse zóio arregalado e levanta uma orelha só, a outra ele não consegue levantar. Não sei explicar porquê, mas é só a direita que ele levanta. E aí, por que a dúvida? A dúvida é, da onde vem essa dor, né? Ela é radicular? É uma dor ali, tem uma compressão 4, 5 extraporaminal? Ela é do disco, ela é da faceta, dor facetária, a gente sabe que também pode irradiar. Ela é músculo ligamentar ou ela é até psicológica, né? Quantas vezes quem tá acostumado a ficar atendendo pacientes de lombalgia, lombalgia sabe disso, né? Se tem interesse secundário, problema trabalhista, enfim. Tudo isso são hipóteses, né? E por que não melhora, né? Porque mesmo que fosse de origem radicular, mesmo que fosse tudo isso, por que fazer seis meses de fisioterapia e não ter nenhuma melhora, né? E daí, pra onde a gente vai? Qual é a conduta nesses casos, né? Então, quando a gente vê, levanta, por exemplo, um artigo importantíssimo, em 2018, recente, Lancet, né? Uma das revistas mais importantes do mundo. A gente vê aqui, 540 milhões de pessoas sofrem problema de dor lombar, né? É bastante, gente, né? 7% da população do mundo. Dá mais ou menos duas vezes e meia a população só do nosso país, do Brasil. Então, é muita coisa. Só que a maioria é inespecífica, ou a gente ainda não sabe dar esse diagnóstico, mas ainda é aceito como inespecífica, né? Existem alguns fatores de risco e o estilo de vida parece que é muito importante, né? Então, a falta ou o excesso de atividade física, eles contam muito pra esse tipo de dor. E a gente, pra entender o que é uma dor nessa região, né? E por que não é nunca do nervo, ou na minoria das vezes é compressão realmente de nervo, né? Porque o nervo tá protegido, né? Então, tem fáceas, ligamentos, tem ainda o arcabouço ósseo da coluna vertebral, e aí os nervos estão dentro do canal. Então, é obviamente que as fáceas e ligamentos vão ser expostos às fargas antes, justamente pra evitar que se tenha uma lesão do setor mais nobre, que é o sistema nervoso. Então, a dor, essa dor, ela é importante pro corpo, porque ela é um sinal, ela nos avisa qual é o nosso limite, por exemplo, né? Então, é uma dor importante. E lombalgia é muito comum, como eu já disse no outro slide, a gente achou, por exemplo, um levantamento que nós fizemos, um artigo lá da Santa Casa, que nós publicamos na revista da Coluna, até 86% de atletas já procuraram um médico pelo menos uma vez na vida com dor lombar, né? Só que a maioria, como eu disse, inespecífica, a causa mais comum de novo, ligamentar e facial, e a radiculopatia, que é a compressão nervosa mesmo, propriamente dita, o Mixter, lá atrás, um daqueles primeiros cirurgiões que operaram uma hérnia de disco na história, lá na década de 30, já publicou que era extremamente incomum ter dor irradiada. E aqui a gente vê várias causas, né? É o ligamento ilio-lombar, é a sacroiliaca posterior, é o ligamento sacro tuberoso, e ainda pode ter dor irradiada pra perna, né? Pra perna até lá embaixo, na ponta do pé. Então, com esse dedo aí, e é um exame que logo, logo eu vou mostrar pra vocês, a gente questiona, será que isso é uma dor na região sacroiliaca? Então, é disso que eu vou falar hoje. Então, como o Marco falou, a gente ficou na dúvida também, eu procurei vários artigos, alguns escritos sacroiliite, outros sacroileite, né? Artigos, até mostrei pro Marco, de Portugal, normalmente o português de Portugal, ele é o mais correto, eles escreveram sacroileite, eu deixei aqui sacroiliite, mas acho que isso não faz muita diferença. Mas, enfim, incidência alta, bilateralidade, um quarto dos casos de lombalgia tem também dor na sacroiliaca, e os testes terapêuticos, é esse que eu vou mostrar pra vocês já já. É sabido que no atleta, a incidência disso é talvez até maior do que na população em geral, apesar de ainda ser desconhecida, mas certamente é alta, principalmente com esportes de carga assimétrica. Lembra que eu havia colocado lá no início, na anamnese desse caso, que ela é uma jogadora de tênis, né? E o tênis, ele tem uma carga assimétrica, ela é destra, por exemplo, usa mais o membro superior direito pra se aproximar da bola, e isso ela usa de forma assimétrica os membros inferiores também. E é caracterizada por uma dor insidiosa com piora noturna. Existe muita, e vocês devem observar isso certamente, né? Muita sacroiliite pós-artrodese, né? Então, essas artrodeses longas, que hoje cada vez menos se faz, né? Hoje as cirurgias minimamente invasivas, preservadoras de tecido mole, preservadoras de musculatura, a gente tem feito cada vez menos, mas os nossos casos não nos deixam negar o nosso passado, né? Então, esses pacientes, como por exemplo essa senhora, ela sempre volta comigo durante os anos, me procurando. Eu já fiz duas infiltrações na sacroiliacadela e tenho mais uma programada agora pra ser feita, porque ela tem um alívio muito grande, né? Quando eu consigo infiltrar a sacroiliacadela e a dor é bem ali mesmo, bem caracterizada na região. E qual região é essa? Tá aqui, né? A anatomia, vocês vejam que a articulação em si, ela é bem anterior, né? Ela é lá na frente, então, dificilmente a gente tem acesso a ela. E, na verdade, não é nem bem ela que dói, né? É a parte ligamentar, que é mais posterior, mais próxima aqui à região posterior do sacro, que é a região que dói mesmo, de fato. E ela tem um movimento, sim, né? A sacroiliaca tem um movimento, que é mal traduzido ou não, é a nutação e a contranutação, né? Que é representado aqui nesse desenho, que é feito um movimento de forma exagerada, claro, que é para ser melhor compreendido, mas você consegue observar que, inclusive, tem um certo movimento de rotação nas últimas duas vértebras lombares, né? Isso a gente tem que levar em conta, né? Para a gente associar de uma forma efetiva a dor lombar junto com a dor na região da sacroiliaca. Há comprovações dessa imagem, né? Desse movimento, existem comprovações em exames de imagem, dois artigos aqui interessantes, com presença de vácuo, né? Presença de ar dentro dessa articulação, e um outro com uma análise 3D com movimento, né? Um movimento mínimo, mas um movimento, né? Então, existe, sim, movimento nessa articulação. E qual é a função dela, né? Aquela definição anatômica, né? Que a gente aprende lá no primeiro ano da faculdade de medicina, né? Ela é uma anfiartrose, é uma articulação com movimento mínimo, né? Totalmente diferente das articulações com grande amplitude de movimento, que são os gínglimos, né? Tornozelo, joelho, ombro, quadril, né? São totalmente diferentes. Então, o comportamento é realmente outro, né? E uma característica praticamente exclusiva da sacroiliaca é que ela é uma articulação de carga, né? Ou seja, ela tem a carga, toda a carga corporal, ela tem a sobrecarga em cima dela, só que as outras articulações de carga, elas são paralelas ao solo, né? Então, veja, coluna, quadril, joelho e tornozelo, a linha da articulação é paralela ao solo. Já a sacroiliaca, nem tanto, né? A sacroiliaca, ela tem ali um cisalhamento muito grande, né? E precisa ser absorvida toda essa força, né? É uma força muito grande. É por isso mesmo que é uma articulação que tem muito pouco movimento. Se ela tivesse muita amplitude, ela não conseguiria suportar toda essa carga, né? Então, existe ali músculos agonistas e antagonistas e ligamentos, né? Que com própria excepção, eles criam essa rigidez articular. Existe uma teoria interessante, que é essa teoria que esse colega descreveu já, 40 anos atrás, dos reflexos artrocinético e artrostático, parecido com o de uma concha, né? Então, a concha, para quem já viu isso, a concha está aberta. Se você colocar a mão nela, ela fecha instantaneamente. Você não consegue abri-la. Ela faz um tipo de uma pressão hidrostática interna, você não consegue abri-la. Você acaba quebrando a concha para abri-la, né? E ela vai abrindo devagarzinho depois. Então, a teoria é que a articulação sacroelíaca tem esse mesmo comportamento, né? E a anatomia mais a força da musculatura é que tornam capaz de segurar esse cisalhamento, né? Então, tem uma forma específica dessa articulação, mais a força anatômica, mais a força da musculatura, né? Então, que torna possível a estabilidade dessa articulação. Todos esses músculos são componentes, tanto da tábua interna como da tábua externa, eles são responsáveis pela estabilização da sacroelíaca. Então, sabemos também que, caso haja uma lesão iatrogênica ou não, cirúrgica ou não, por esporte, por esforço, por sobrecarga, em alguma dessa musculatura, pode, sim, levar a um desequilíbrio da articulação. E os ligamentos também são extremamente resistentes, né? O sacro tuberoso, o posterior sacro ilíaco, eles são extremamente rígidos e poderosos para dar, realmente, essa estabilidade na pélvica. Como que começa essa dor, né? Como que começa essa disfunção, né? Com sobrecarga, né? E aí leva uma subluxação pequena, acaba tensionando todos esses ligamentos, que são mais posteriores do que a articulação, e isso leva a, estimula os nervinhos, a inervação próxima, e aí leva a dor sacroilíaca. E a única classificação que eu achei interessante colocar aqui foi essa, uma classificação etiológica, né? E a gente está, basicamente, falando da disfunção, porque ela é muito mais comum, né? Ela é a mais comum, as outras são apenas, aqui para citar, dificilmente se vê, né? Artrite soronegativa, a gente vê, mas é raro, é degenerativa também, enfim. São alterações que a gente vê com menor frequência, certamente. Exames de imagem. Existem uma série de exames de imagem, mas a maioria não tem muita correlação, tá? Então, tem aqui uma radiografia, a gente procura fazer um Ferguson, que é uma inclinação cefálica a 45 graus, para enxergar um pouco melhor, porque como ela é oblíqua, né? Uma radiografia em AP, a gente, mesmo inclinado, a gente não consegue ver direito, né? Pela angulação dessa articulação. Só aparece alteração em casos extremamente avançados, como esse, um caso de artrite reumatóide avançada, você já vê uma esclerose grande ali, em volta da seta dos dois lados, até com uma erosão articular, aí sim você consegue ver. Mas a maioria realmente não muda muito, a mesma coisa, tomografia, pode ver um pouquinho de corpo livre dentro da articulação, né? Mas também são casos avançados e tardios, e tem aquela desvantagem da tomografia, que é a radiação, né? A gente, normalmente, os radiologistas comentam que uma tomografia de pélvia é igual a 100 radiografias de bacia, né? Então, realmente, lá, pelo menos na minha prática diária, eu acabo não solicitando tomografia, a não ser que eu queira realmente estudar a estrutura óssea para enxergar melhor. Mas se eu puder, eu evito de solicitar, tá? E, por último, a ressonância, né? Que ela é a primeira opção, né? Mas mesmo ela, ela não tem, assim, grande correlação clínica com dor ou com alteração mesmo. Não comprova. É o que eu estava comentando com o Marco antes de começar a aula, né? Às vezes, a gente não consegue nem comprovar, por exemplo, um auditor, né? Que a paciente está com dor naquela região, né? Se usa gadolínia, ou seja, contraste, né? A vantagem dela não tem radiação e ela pode demonstrar ali uma degeneração gordurosa, um edema ósseo numa fase mais aguda, uma degeneração gordurosa numa fase mais crônica. Mas, de verdade, muitas vezes eu vejo que não é bem assim que acontece, não é nesse tipo de disfunção, só não aparece muitas alterações, não, tá? Existem alguns outros exames que a gente pode solicitar. Cintilografia. Não sei se faz muito sentido. Apesar dela ser sensível, ela não é específica, né? Então, o que isso quer dizer? Ela diz que tem, mas não diz o que é, né? Então, fica um pouco... Não sei, não faz parte também da minha prática. A SPECT, ela é semelhante à tomografia, porém ela é mais sensível, só que também é um exame que não é muito acessível, né? Existem poucos lugares aqui, por exemplo, em São Paulo, eu sei que tem no Oswaldo Cruz, né? Eu converso com o colega de lá, aliás, o nome dele é meu xará também, é o Marco também, eu converso com ele, eu sei que ele tem lá, ele pode fazer, mas realmente a gente não tem muito acesso, principalmente em SUS, a gente não tem acesso com certeza. Ultrassom, só para ver partes moles, rotura muscular de tendão, enfim, pode ser usado, mas também não tem essa importância. E as provas laboratoriais a gente usa na suspeita de alguma doença inflamatória. Mas a verdade é uma só, o diagnóstico dessa doença é muito difícil, né? Então, vejam aqui um artigo de uma reumatologista falando que tanto as manobras, né? Quanto fazer bloqueio na região, você não consegue diagnosticar a dor sacroiliaca. Isso é até desanimador, né? A gente fica meio assim, poxa vida, não tem como a gente dar um jeito de saber se a dor vem dali ou não, né? Essa revisão sistemática, por exemplo, o interessante dela, eu já achei engraçado e por isso que eu coloquei ela aqui, que ela, a primeira conclusão que ela tem é existe a articulação, a articulação no lato senso, ou seja, uma articulação que realmente tem função, existe, quer dizer, tiveram que fazer uma revisão sistemática há 15 anos atrás, ou seja, não é há muito tempo, né? Para dizer que ela existe, então pouco ou quase nada se sabe desse problema, essa que é a verdade, né? Mas eles aumentam um pouco, expandem um pouco os entendimentos, falam do bloqueio, dizem que dá irradiação sim para membros inferiores, é aquilo que eu chamo atenção, manobras provocativas, e o bloqueio deve ser feito sim como teste terapêutico. E vejam só o quadro clínico como é interessante, né? É muito parecido, a pessoa chega para nós, muitas vezes, eu pego o paciente, por exemplo, provindo de pronto-socorro, ou passou com um clínico, e aí a pessoa põe a mão nas costas e diz que irradia para a perna, ah, é nervo ciático até que se prova o contrário, né? E veja, aqui é bem comum, por exemplo, a dor irradiada para a região lateral, a parestesia irradiada para a região lateral da coxa, ou a dor irradiada para a lateral da coxa, é em mais de 30%, né? Então é bastante, em quase 100% dos casos, existe uma dor na região, na palpação da sacroiliaca. Então é bastante coisa, né? Isso não pode ser de forma nenhuma negligenciado. Até a radiculopatia é parecido, né? Olha só, é parecido demais a sacroiliaca com a radiculopatia, tanto de S1 como de L5. Isso aqui é muito facilmente confundido, tá? Se a gente não examinar, não fizer um exame físico preciso, isso confunde muito. Um trabalho interessante, ele examinou 32 raízes, né? De L2 até S1, né? E viu 10 pacientes com sacroiliaca. Vejam como ele pintou a dor irradiada da sacroiliaca e as outras. Quer dizer, totalmente confundível, né? E o problema realmente é esse. Como que nós vamos fazer um diagnóstico preciso se tiver, por exemplo, uma compressão lá em cima, né? Uma alteração na raiz que a gente vai confundir mesmo, né? Então tem uma certa, uma série de regiões, né? Uma série de estruturas que a gente tem que identificar e o teste do finger, que é aquele meu dedo lá. Eu vou chegar lá, vou mostrar de novo, né? E os testes provocativos. A gente tem que diferenciar isso de hernia de disco, estenose lombar e dor coxo femoral também, tá? Então, existe uma proposta, né? Sobre esse, esse, o teste de finger. E esse autor, ele sugere que deu dor aí nessa região onde eu tô com o dedo, é pra infiltrar a região também, né? Fazer o teste terapêutico. A gente precisa saber se a dor realmente vem dali, tá? Onde é essa região? É na espinha ilíaca, póster superior, tá? É mais ou menos ali que a gente... E esse livro, esse livro, quem tiver interesse, eu tenho ele em PDF, eu posso compartilhar com vocês depois, tá? Esse livro é de um fisioterapeuta, que é esse Chad Cook, tá? E ele fala de todos os exames físicos, todo o exame físico, ortopédico e neurológico possível, né? Então, ele pega e classifica de acordo com a evidência do teste. Então, é uma coisa muito interessante. E vejam qual é a dificuldade de você dar um diagnóstico de dor na sacroiliaca. Olha quantos testes tem. Quando se tem muitos testes, ele mesmo comenta isso, quer dizer que nenhum é ideal, né? Por isso que se desenvolvem tantos testes e a gente não consegue ainda dar o diagnóstico. E pra disfunção, tem outros tantos, né? Então, a gente acaba... Eu acabo, pelo menos, o Tec vai comentar isso também, a gente acaba escolhendo alguns testes que têm melhor evidência pra gente usar, né? Então, por exemplo, o teste de Patrick, né? Patrick Faber, o teste de Faber, ele tem um score de utilidade número 2, né? É o máximo que tem pra sacroiliaca, não tem nenhum teste que é score número 1, né? Então, ele aqui... Só que ele tem uma diferenciação. Quando dá dor na região posterior, lá na sacroiliaca, ele provavelmente tá falando de dor na sacroiliaca. E quando ele dá dor na região da virilha, aqui, região anterior, é pra diagnosticar alteração da articulação coxo-femoral, articulação quadril. Tem o Taitrust, esse, aparentemente, é o que tem a maior sensibilidade, tá? Então, esse exame, vocês vão ver que o Tec vai comentar sobre isso, é o jeito que ele consegue justificar uma infiltração, uma solicitação de infiltração pra um seguro de saúde, é dizer que o Patrick e o Taitrust são positivos. Ah, então, vejam como é difícil, né? A gente não tem nenhum exame. Às vezes, você não consegue pedir uma cirurgia de hérnia de disco ou um paciente em caldequina se você não tiver um laudo da ressonância, né? Você vai escrever lá, mas o paciente parou de andar e aí o pessoal não vai deixar você operar. Então, vejam como a coisa é maluca, por isso que é tão difícil tratar, né? Tem o Gaslin, mas já é um score de utilidade menor, já é 3, né? Ou seja, já é bem baixo, né? Então, dificilmente a gente usa. Distração é a mesma coisa. Um score de utilidade baixo também, mas eu acabo fazendo no consultório, acabo tentando usá-lo. Mesma coisa de compressão, né? Pode realmente evidenciar ali alguma dor, a pessoa pode queixar de dor, mas de verdade os dois que devem ser usados é o Taitrust e o Patrick, tá? E como que a gente trata isso, afinal de contas, né? Principalmente, por exemplo, num atleta, numa pessoa jovem, que é o caso desse nosso caso que eu mostrei, né? Físio, tentar mudar a atividade, talvez usar um coletezinho na lombar, não sei, eu acho isso muito questionável, tá citado no artigo, mas eu não uso, né? Manipular, né? Existem os quiropatas, talvez ajude, né? Antiflamatório e as três, os três saídas que nós temos como cirurgiões, né? É infiltrar, né? Fazer o teste terapêutico, se positivo, a gente pode tentar, a gente infiltra, normalmente eu infiltro com corticoide anestésico, né? Então, aqui, um posicionamento de intraoperatório, da colocação das agulhas, né? Ou, se funcionar, tiver uma resposta e logo depois retornar a dor, você pode, pode ser justificada a radiofrequência, que é uma posição um pouquinho mais medial, não é bem na articulação, é próximo, sim, dos foramens, né? E nós temos, na nossa equipe, uma pequena experiência com radiofrequência endoscópica dos foramens, né? Temos dois ou três casos, se não me engano, né? Então, está aqui um deles mostrado, vejam que era uma pós-artrodese, né? E a gente aproxima, é bem próximo mesmo do forame sacral, de todos os forames sacrais, tem que fazer pelo menos dois ou três, a gente coloca lá o aparelho de radiofrequência e faz a ablação. E a artrodese? Ela existe espaço, né? Que nem esse caso, que eu imagino que seja o que a maioria de vocês já tem experiência ou já fez, né? Passar um parafuso desse até a sacroiliaca, em vez de passar só em S1, né? Qual técnica que nós fazemos isso? Isso o doutor Fernando vai mostrar para nós. E só para finalizar, voltando àquele nosso caso, só para relembrar, paciente feminino de 22 anos com aquela dorzinha ali, naquela região onde eu estou apontando com o dedo há seis meses, sem melhora alguma com fisioterapia, né? De novo, as radiografias, nada que nos chamasse atenção, e aquela protrusãozinha 4, 5 lá, meio sem vergonha, meio que não justifica, você fica com vontade de meter um endoscópio ali, tirar aquele pedacinho, será que ele está encostando na raiz ou não? Ou faz uma infiltração foraminal para ver se melhora, pode ser também uma boa ideia, né? E aí, com um novo exame físico, a gente vê, né? Que ela tem Patrick positivo, Tietrust positivo, One Finger positivo, né? Tem uma fraqueza de toda a musculatura, né? E aí, a gente fica meio, faz exames para ver se não é alguma coisa reumatológica, uma doença inflamatória, não é, e aí faz uma ressonância, a gente quer achar que tem alguma alteração mais desse lado do que do outro, né? Fica querendo juntar, falar, pelo amor de Deus, só pode ser aqui, né? Bom, o fato é o seguinte, eu infiltrei, né, essa paciente e ela melhorou da dor, ela voltou lenta e progressivamente as atividades dela, claro, com o auxílio da fisioterapia sempre, né? Então, assim, fisioterapia no dia seguinte, né? No dia seguinte já começa e ela retornou, conseguiu retornar, parou pelo menos de ter essa queixa de dor. Então, a minha mensagem é essa, né? Você, para encontrar, resolver um problema, você precisa saber qual é o problema, né? Eu acho que a gente, muitas vezes, na região lombar, a gente fica muito na dúvida, né? A gente fica, eu sempre discuto com os meus colegas que operam comigo, né? Poxa, mas esse caso, será que é de L2? Será que é de L3? Será que é do sacro? Será que é do quadril? Ou tem os todos juntos, né? Porque existe uma chance muito grande mesmo de ter todos, né? Inclusive, de ter várias doenças ao mesmo tempo, né? Por isso, eu vou infiltrar, será que eu vou deixar de infiltrar as facetas se eu for infiltrar a sacroiliaca? Enfim, isso fica para a discussão posterior, tá bom? Bom, então, a minha parte era essa, né? Agora eu vou passar a bola para o Fernando Tec, ele vai falar um pouquinho mais do tratamento cirúrgico da sacroiliaca. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer isso. Ah, o Tec está aqui. Fala, meu, tudo bem? Ô, Marcos, você põe para ele? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Marcos? Eu estou te ouvindo, sim. Tudo bem, cara? Onde você está? Tudo bem, tudo bem vocês. Tudo bem. Estão vendo a apresentação ou não? Pode compartilhar a sua tela. Ainda não, mas espera aí que vai entrar. Entrou? Agora sim. Tá? Então, estão enxergando? Estamos. Que bom, ótimo. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. O Marcos, a gente tem dado essa aula com certa frequência, acho que já é terceira vez que a gente faz esse programa e o pessoal tem gostado bastante e a gente tem repetido e é um assunto que acho que é de bastante interesse de todo mundo que opera a coluna e todo mundo que trata a dor lombar. A articulação da dor sacrileca é um problema que eu acho que é bastante frequente na minha prática clínica e especialmente em quem faz artrodeses longas de coluna eu acho que é uma bastante presente. A gente tem reconhecido muito nos últimos nos últimos talvez 5 a 10 anos a cirurgia começou a ser um pouco mais frequente aqui e a sacrileca era uma artrodese de sacrileca acho que todos nós quem já está formado provavelmente há mais de 10, 15 anos é uma cirurgia que sempre foi tida como não funciona não deve ser feita é uma dor que talvez até não exista mas eu acho que ultimamente tem sido muito dado a importância e os estudos estão mostrando que os pacientes melhoram bem. Então obrigado obrigado ao pessoal do Rio de Janeiro uma honra poder falar com vocês hoje à noite e obrigado ao Marcos pelo convite e organização. Então a minha parte acho que o Marcos falou muito bem do diagnóstico e dos exames e do exame físico dos exames complementares e claramente para você fazer uma cirurgia funcionar tem que ser o diagnóstico correto se você é artrodese de sacrileca em alguém que tem dor lombar por causa que o disco está doendo não vai funcionar e vice-versa. Deixa eu ver se está passando aqui isso agora foi só as minhas disclosos eu recebo em relação a essa apresentação eu recebo fundos para pesquisa de uma empresa que produz os implantes para fazer a artrodese sacrileca e inclusive essa aula é bastante eles eu dou aula para eles de vez em quando também então essa aula foi bastante os slides vem da empresa mas eu vou tentar ser o mínimo possível sem sem viés da da indústria para vocês certo? Você pode botar a sua tela em sua apresentação em tela cheia? Deixa eu ver deu certo? Isso Estão chegando bem a tela? Deu deu sim Tá bom ótimo então como a gente comentou o tratamento cirúrgico era invasivo era tem sido tentado há quase 100 anos vem descrito esse tratamento mas eu acho que a a os resultados não tem não tem sido bons devido que a gente não tinha estabilidade na na pra fazer artrodese então faltava a estabilidade e acho que o nível de fusão de artrodese não era alto por isso os resultados não eram bons e ficou uma cirurgia que caiu em desuso por muito tempo praticamente faz uns 10 anos essa empresa chamada SIbone inventou um um método de tratar articulação para fazer artrodese sacrolíaca um método minimamente invasivo e eu acho que o que o que revolucionou o sistema é que os implantes são triangulares o que impede a rotação como o Marcos comentou o movimento que existe é o movimento de inutação é o movimento da rotação da sacrolíaca entre o hílio no sacro e você tendo parafusos como a gente já quem fixa trauma fratura de sacro fratura de ou até essas as artrodeses longas que você fixa o parafuso transilíaco na verdade a função do parafuso transilíaco não é artrodesar sacrolíaca e sim aumentar a estabilidade para você ter uma artrodese em L5S1 e isso causa artrose da sacrolíaca e não leva a artrodese da sacrolíaca que muitas vezes seria interessante eu vou eu acho que o Marcos falou muito bem do diagnóstico falou praticamente tudo eu vou me focar mais na técnica cirúrgica de como é feito certo então os implantes eles são feitos de existem vários implantes várias companhias fazem a a companhia chamada essa é a única que faz o implante triangular e eles têm uma patente e a patente ainda está em vigor então infelizmente ninguém mais consegue fazer implante que não seja redondo e que não seja parafuso então a metronic tem parafuso a depiocintes tem parafuso e tudo infelizmente é redondo eu acho que daqui a pouco acaba a patente eles vão poder fazer quadrados e outros implantes que não rodam certo então praticamente é um sistema super fácil de usar tem o fio de Kirchner que chama de pin você pode fazer ou com a furadeira ou drill ou diretamente com a broach que você bate a fresa e você coloca o implante é uma cirurgia relativamente fácil comparado com quem opera a coluna sabe a dificuldade que é isso é uma cirurgia bem mais fácil eu digo é quase cirurgia de quadril e não querendo minimizar a dificuldade de cirurgia de quadril mas é é um pouco maior não tem tanta estrutura nervosa não tem não tem dura não tem líquor não tem nada dessas coisas e praticamente em 10 15 minutos é uma cirurgia que você consegue fazer quando você está com o seu com a sua sala operatória treinada o técnico em raio-x é muito importante para fazer a radiografia para você certo então só aqui vendo o instrumental você vai ter o fio de Kirchner a furadeira a fresa e você vai ter o colocador de implante e os guias são paralelos na hora que você colocou primeiro o fio de Kirchner certo os outros dois são colocados com guia paralelo e vai muito rápido certo então como é o procedimento começa a gente faz uma radiografia lateral certo bem importante você ver você tem que estar bem bem certinho lateral o corpo vertebral você tem que estar vendo uma linha só tanto o sacro quanto o L5 você vê que as incisuras isquiáticas estão paralelas se você não está paralelo o suficiente você vai ter duas incisuras isquiáticas você vai ter duas para me fugir o nome em inglês a end plate da L5 e o promontório do sacro e aqui você vê que a ala do ilíaco ela passa bem aqui é uma linha que passa aqui então você tem a parte do promontório que não tem ilíaco e o ilíaco começa aqui então essa linha é muito importante a hora que você quiser colocar seu implante se você colocar o implante aqui primeiro de tudo você não está pegando ilíaco e a raiz de L5 passa exatamente aqui então você vai lesionar L5 então aonde você vai colocar seu primeiro pino na linha sacral anterior e nessa linha que você você enxerga é exatamente a correlação a continuação dessa linha aqui que é que é a linha do ilíaco você vai colocar seu primeiro pino bem aqui depois o segundo pino aqui terceiro pino aqui bem na linha sacral anterior essa é na na radiografia lateral e você vai também usar a radiografia de de outlet e a de inlet eu vou mostrar depois bem certinho como é que faz certo? então como é que a gente vai como que posiciona o paciente praticamente como se posiciona para a cirurgia de coluna eu eu uso a mesa Jackson que é na qual eu opero coluna eu faço essa cirurgia na mesma na mesma na mesma mesa então o paciente é posicionado na posição ele está pronado certo? muito muita gente usa a mesa de dor porque é uma mesa inteiramente radiolucente é muito importante a imagem tudo que você não quer é ter um é ter um quando você faz o raio-x você tem uma parte de metal que está bem aonde você você precisa enxergar então quanto mais radiolucente a mesa melhor Jackson são ótimas as mesas de dor que o pessoal os anestesistas fazem injeção são ótimas também certo? você vai colocar os seus claramente como você posiciona que tem essa é um posicionamento bem rudimentar com cobertores mas a Jackson eu acho que funciona funciona bem mas o importante é que a gente esteja respirando bem e que você tenha acesso a incisão vai ser bem aqui praticamente aqui perto da nádega certo? então essas são as três imagens que você vai usar para fazer a cirurgia como a gente comentou aqui está até melhor de ver porque não tem aquela linha então eu tenho a minha L5 bem paralela as duas end plates o meu sacro bem paralelo vem o meu promontório como eu enxergo aqui e aqui é onde a minha linha é do ilíaco você nunca vai querer colocar seu implante aqui porque L5 está passando exatamente aqui certo? então você vai querer o seu primeiro implante é bem aqui que você põe na junção do promontório com o ilíaco no corpo do sacro perto da parte ventral e daí com o guia paralelo você vai para o segundo implante aqui o terceiro implante aqui a sacra ilíaca vem toda essa área aqui a sacra ilíaca é um pouco difícil de ver mas quanto mais você olha você enxerga esses casos você fica bem segunda é a radiografia do Inlet que você quer que é praticamente a anteroposterior você vê que toda o sacro está aqui o ilíaco aqui você vai praticamente por seus implantes aqui um pouco mais ventral do que do que dorsal porque o melhor osso do sacro está aqui é essa parte ventral do sacro onde você quer fixar seu implante então você quer pôr seus implantes bem aqui nessa visão os três implantes vão estar paralelos e na de outlet é talvez a visão mais importante é onde você vai e você vai colocar seu implante até chegar perto do foramen a gente usa monitorização nervosa então sabe que se você está chegando muito perto a eletroneurobiografia ela fica positiva então claramente você não quer que fique positivo mas em caso às vezes você tem o fio de Kirchner você começa a bater o implante e o fio de Kirchner começa a migrar e fica positiva você sabe que você está bem exatamente no nervo em geral você está anterior mas às vezes você está posterior o suficiente para causar irritação e você não quer causar irritação certo? então aqui só mostrando a C-arma a fluoroscopia o outlet vai estar virado o caudal paralelo ao saco e o inlet você vai estar perpendicular ao saco vendo as visões aqui é o inlet aqui é o outlet então é muito muito importante que o seu técnico entenda o que está acontecendo então como a gente conversou aqui o primeiro o primeiro fio de Kirchner vai ser colocado aqui na visão de lá eu coloco os três fios na visão lateral na hora que eu coloquei eles estão conectados ao osso daí que eu vou virar eu passo para o inlet e eu passo para o outlet então primeiro vou pôr vou pôr um fio aqui a gente vê o promontório aqui certo e aqui é onde está o ilíaco então nunca vou querer pegar nessa parte você vê que esse paciente é um pouco mais desplásico e o primeiro fio aqui eu gosto de colocar um pouquinho mais anterior eu colocaria aqui esse fio e daí com o guia paralelo outro aqui outro aqui então coloca aqui você vê eu coloco os três uma vez daí você vai ver no inlet está excelente esse posicionamento você não quer muito anterior porque vai pegar as estruturas da pélvica aqui então você sabe que na hora que você avançar esse fio vai vir até aqui mais ou menos então está bem e no outlet é onde você vê você está abaixo e você vê que os forames estão aqui né então você aqui você está inclusive você está acima do forame DS1 então esse implante você pode colocar ele super grande quase até a linha média não precisa se você chegar até o forame aqui é seguro o suficiente um implante tamanho 60, 70 está de ótimo tamanho então aqui é só os o cirurgião aqui só nos ele colocou os três fios já como ele gostou passa a fresa por cima do fio é canulado e coloca o implante depois você tira os fios de Kirchner aqui no no lateral você vê que o primeiro implante aqui o segundo o terceiro no inlet os três ficam praticamente paralelos e no outlet você vê como ele veio o forame de DS1 está aqui ele foi bastante foi bem foi bem longo no primeiro implante ótima colocação e o segundo vem até aqui em cima e o terceiro o terceiro é geralmente entre S1 e S2 então a gente fala o primeiro quando o sacro não é displástico que várias várias vezes o sacro fica displástico e a gente coloca dois implantes só mas a grande maioria três cabe bem três implantes então o primeiro você vê como ele põe longo o segundo borda o forame aqui e o terceiro ele entra S1 e S2 a gente também tem uma quarta imagem a gente faz o outlet oblíquo que a gente gira 10 graus para ver os forames um pouquinho melhor a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso praticamente a cirurgia é essa a cirurgia é simples o pós-operatório esse slide é um pouco antigo eles acostumavam dar carga parcial por três semanas eu dou carga total desde o primeiro dia eu acho que não é uma cirurgia que desestabiliza qualquer estabilidade da pele dói um pouco para andar mas sem problema nenhum eu dou carga imediato certo aqui o implante como ele fica na sacrelíaca e eu vou eu vou pular essa parte aqui porque é só toda a parte do FDA que foi aprovada e tem ele é um implante que não quebra e tal acho interessante muitos implantes aqui tanto tanto a sacrelíaca quanto os os nossos quentes que a gente coloca na coluna lombar tem todos todos tem sido bastante feitos com 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 impressão em 3D e eles são feitos com implante de titânio poroso digital acho que essa é uma grande não só da sacrelíaca mas também como os cages que são colocados para as heterodeses interbares da coluna certo então tenta fazer com nanotecnologia tudo isso para tentar mimetizar a porosidade do osso para que haja mais crescimento dos ósteos dos ósteoblastos e novo osso né então aqui é mais não entra tanto na 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 técnica cirúrgica mas provando que os implantes tem a óssea integração óssea no implante em si como nas próteses de quadril de joelho né então aqui mostrando porque que o triângulo é melhor na rotação você vê um parafuso 7.3 parafuso 12 e um implante triangular de 7 milímetros como você a rotação melhora bastante você pode até perguntar mas se eu colocar três parafusos não vai ter rotação tem alguma rotação claro que três você diminui bem a rotação né mas se você colocar três implantes triangulares é onde a maior a grande maioria dos estudos tem sido feita com esse implante aí que eu acho que essa empresa ela pulou na frente de todo mundo o que que eles fizeram 10 anos atrás eles começaram ah não tem dado nenhum nessa cirurgia então vamos fazer eles fizeram vários estudos randomizados multicêntricos controle e e provaram por A mais B que a cirurgia funciona muito bem eu vou entrar nos estudos depois aqui também só mostrando que você fazendo a artrodese transarticular é mais estável do que você colocar somente pequenos cades posteriores outro estudo dizendo que três implantes é melhor que dois nesse tanto de estabilidade contudo dois implantes tem artrodesado bastante bem também certo aqui só estudos estudos biomecânicos dizendo que implantes quanto mais paralelo a articulação melhor vai ser sua estabilidade do que colocar implantes que não são tão paralelos dizendo por que que entra por que que a técnica vem do quadril para o sacro e não existem técnicas que são posteriores que está dizendo o estudo dizendo que a estabilidade lateral é melhor que a posterior certo então aqui é uma tomografia um ano depois mostrando a artrodese artrodese robusta né do implante e quando você vem de posterior não é tão bom também certo também novamente dizendo claramente a estabilidade do implante triangular assim vai ser muito mais estável para impedir a notação do que os parafusos certo aqui só dizendo um grande uma grande questão sempre é a articulação adjacente né então se você artrodesar a a sacrelíaca quanto que você quanto que você altera a a o estresse nas outras nas outras não o estresse mas a a mobilidade então se você artrodesar uma sacrelíaca você aumenta a mobilidade L4, L5, 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 S1 2 a 4% e você aumenta o estresse do quadril em 5% então não é não é tanto especialmente uma articulação que já está mais ou menos metade artrodizada já perdeu metade do movimento devido à artrose certo então a biomecânica o o o resumo é o implante triangular é ótimo para a artrodese se você for transarticular é mais estabilidade do que você via posterior e três implantes são melhor do que dois para a estabilidade e a as estruturas adjacentes você não não estressa elas demais se você fizer né 2 a 4% e 5% do quadril o que eu acho muito importante é a a evidência clínica tudo biomecânica é muito bonito tudo o osso cresce no implante é muito bonito no rato no coelho mas o que na hora de você falar para o seu paciente funciona ou não funciona qual a evidência clínica e nisso eu acho que que contrário do que se pensa tem eu acho que tem mais evidência clínica na articulação na fusão da articulação sacrilíaca do que qualquer outra área na cirurgia de coluna certo então você vai ver nas publicações usando esse tipo de implante porque que eu gosto muito desse implante e gosto muito do resultado que eu tenho tido é porque praticamente todos os estudos que tem alguma eficácia não eficácia tem de alto nível científico foram todos feitos com esse implante existem estudos com os outros implantes mas são bem menores e você não tem tantos então estudos de nível 1 de evidência existem 10 que são trials randomizados controlados nível 9 existem nível 2 existem 9 nível 3 7 nível 4 existem 19 casos revisões da literatura 8 estudos econômicos 7 e outros estudos 13 então vários 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 e a grande maioria dos estudos são de altíssima qualidade então leva a gente a fazer ter bastante confiança de que funciona então só os estudos que estão que estão incompletados aqui é só um resumo dos estudos não vou entrar em muito detalhe mas são estudos nível 1 de evidência de como diz de evidência clínica são níveis nível 1 são estudos prospectivos randomizados multicêntricos e tal e em geral a melhora da dor é basicamente começa a dor em 8 e a dor em 2 3 anos é basicamente em 2 então é uma melhora bastante grande da dor então o paciente começa com uma dor de 8 e termina em 2 os estudos são praticamente bastante parecidos agora a gente publicou no passado esse 1 ano eu participo desse estudo chama Sally que a gente quer fazer até 5 anos do follow up e fazer uma tomografia a gente tem 51 pacientes em 11 11 hospitais aqui nos Estados Unidos e inclusive eu vou apresentar no ICES em Miami agora em maio a nossa a nossa casuísca de 2 anos como falei para vocês esse é um outro estudo um estudo randomizado duplo cego controle a dor melhora basicamente 55 pontos em 2 anos isso aqui é um segmento de 2 anos certo a melhora no ODI 28 pontos o SF36 melhora bem também satisfação do paciente se ele teria feito de volta 8,88% acho que melhorou muito bem 30% redução do uso de narcóticos e necessidade de revisão 3% certo então é é bastante assim é bastante parecido os gráficos desses estudos então você vê que em segmento de 24 meses a dor inicial do paciente é 8 certo o paciente que continuou com o tratamento conservador praticamente continuou em 8 7 a dor certo quem teve a cirurgia praticamente em um mês a dor cai para 2 e ela se mantém em 2 até lá e aqui são os pacientes do crossover 39 pacientes fizeram o crossover desistiram do conservador e daí caíram para fazer a cirurgia é uma cirurgia que sustém sustém bastante e aqui é o ODI o ODI como melhora também ele sustém certo adverse events praticamente 2 a 3% de revisão em geral são são implantes que estão muito perto do nervo e acabam causando radiculopatia que necessita de revisão aqui também outro estudo é bastante parecido a dor de 80 cai para 2 e mantém certo esse é um estudo que tem 5 follow up de 5 anos também vê que a dor se mantém ela mantém baixa perto de 2 em 60 meses outro estudo também eles são bastante parecidos mas eu estou mostrando para vocês para ver a quantidade de estudos que tem com segmento longo até com 72 meses de segmento e desculpa 60 meses 72 é esse outro estudo o Renov vários estudos e são bastante consistentes os resultados desde case series até estudo randomizado duplo cego controlado certo aqui vendo o nível de revisão em 4 anos cirurgias que foram feitas com um sistema de parafuso redondo 30% de revisões contra 5,7% de revisões aqui você tendo uma tendo uma comparação de 6 anos artrodese se mantém em nível 2 e você vê que os outros tratamentos conservadores eles como o Marshall ajudam um pouco mas infelizmente volta a dor volta se você tem uma dor que é considerada diminuição do opioide é bastante vários estudos grande diminuição dos opióides que foi um problema grande aqui nos Estados Unidos que a gente está controlando bastante bem acho que aqui só um resumo ele melhora a dor em 50 pontos mais ou menos pouco mais de 8 para 2 quase 60 melhora a função no ODI a satisfação do paciente é alta 90% é superior ao tratamento não conservador resultados duram estudos agora estão com 100 até 5 anos a revisão o nível de revisão é baixo muito melhor que a fusão aberta tem sérios tem vários estudos biomecânicos que diz que funciona a estabilidade o custo isso depende isso é relativo mas comparado a cirurgia de coluna o custo é baixo e acho que também aqui vários estudos clínicos bom é basicamente isso se tiver alguma pergunta algum comentário obrigado Fernando fala boa a gente aqui no Brasil ainda não tem isso em uso pleno mas acho que boa parte dos colegas que já conhecem inclusive o Igor que é um colega nosso neuro que ela já até me mandou um caso hoje que ele fez com uso de robótica também é uma outra coisa que a gente não está tendo aqui ainda bom você quer aberta perguntas né deixa eu fazer umas considerações aqui primeiro parabenizar os dois eu acho que esse tema pelo menos aqui no Brasil é um tema que não é falado você não vê em congresso isso e eu tenho uma experiência relativamente grande no consultório com Sacrilica pelo volume de doentes que chegam com essa doença e a grande maioria com diagnóstico errado como o Marcos falou todos chegam com todos que chegaram até hoje chegaram com diagnóstico de ciática inclusive doente é engraçado isso né porque a Sacrilica é uma articulação do quadril né e e pacientes que passaram vários por cirurgiões de quadril que disseram que era uma ciática para procurar o cirurgião de coluna que era uma ciática e assim a grande maioria deles é como o Marcos falou né quando você tem muito teste nada é bom mas o o finger test por exemplo é alguns pacientes quando você pega no ponto ali naquele triggerzinho ali o paciente às vezes ele falha até a perna do lado que você aperta o paciente dá um pulo quando você aperta é um troço impressionante é eu uso eu uso aí como o Marcos mostrou vários aí eu uso o Patrick para mim acho que o Patrick Fabio é fundamental usar né e o finger test para mim também como foi dito é em muitos casos a imagem é negativa e você tem que partir para o bloqueio teste né e é difícil é difícil você convencer um médico o médico que trata já não sabe se imagina um auditor né que é de outra especialidade e que está com má vontade ele vai dizer que não tem fenômeno de gás não tem esclerose não tem osteófita ali dentro não tem regularidade porque a tomografia está normal porque a ressonância está normal está tudo normal e você tem todos os testes positivos muitas vezes é difícil já tive muita coisa negada são é um código de radioscopia um código de bloqueio quer dizer e os caras negam né eu tenho eu tenho dois casos Tec eu tenho dois casos de de que eu precisei fazer a artrodese com o Diana só dois casos e eles estão assim com três anos e meio de pós-op eu fiz são casos que eu fiz assim dois, três, quatro bloqueios depois eu fiz com melhora com volta fiz a radiofrequência com melhora mais uma melhora por meses e eu decidi fazer ambos é unilateral eu fiz o Diana não tenho experiência mas assim melhoraram muito é impressionante duas mulheres impressionante como essas pacientes melhoraram com o uso da da artrodese acrílica mas a única experiência que eu tenho são dois casos mais nada infiltração eu faço muito tem muito muita 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 experiência em relação a fisioterapia é assim a gente no Brasil tem um tem um problema sério com fisioterapia não sei se nos Estados Unidos como é mas aqui como as clínicas de fisioterapia pagam valor irrisório a toque de caixa empresarial o negócio não funciona eu não tenho eu não tenho melhora com fisioterapia então assim talvez o Marcos lá na na faculdade não sei se tem mas assim eu mando para alguns específicos e ainda assim o resultado não é bom mas assim o que eu acho que fica daqui é o volume de pacientes que tem doença sacrilíaca e não é diagnosticado depois que eu comecei a aprender a olhar sacrilíaca com outros olhos é impressionante a quantidade de pacientes com a doença não diagnosticada principalmente aqueles que tem algum grau de radiação o diagnóstico é sempre ciática então assim eu acho que esse tema foi perfeito eu estava esperando esse tema aqui há algum tempo parabéns pelos dois pelas apresentações e eu só queria fazer uma pergunta para os dois em relação à artrodese a gente sabe que quando a artrodese envolve S1 pode fazer uma sobrecarga na sacrilíaca o doente pode ter dor eu quero saber naquele doente que já tem algum sinal clínico de sacrileite tem imagem para sacrileite mas tem uma precisa de uma artrodese L5S1 comprovadamente por uma patologia qualquer em L5S1 vocês pensam ou já pensaram em englobar a sacrilíaca para isso como prevenção? Você acha, Tec? Eu penso às vezes tá aberto aqui eu acho os comentários perfeitos exatamente é exatamente isso tem muito doente que vem muito doente que tem o diagnóstico mas é um até aqui começou a ser falado nisso muito, muito recente só que só que aqui os caras são rápidos começa a falar em dois, três anos já tem o implante já tem 300 mil casos feitos eu acredito bastante que a sacrilíaca é uma articulação talvez por ser uma coisa mais nova e a cirurgia de coluna ser uma coisa tão mais clássica e tão mais ensinada da gente eu tento tratar a patologia lombar primeiro se tem um disco tem uma instabilidade tem um disco muito degenerado com a estenose de forama importante que eu vejo que só a descompressão não vai ajudar ali eu preciso de uma estabilidade eu tenho eu falo para o paciente olha eu vou tratar a coluna antes ver como vai ficar e depois se precisar a gente trata a sacrilíaca mesmo vendo que ele tem tem doença sacrilíaca o que leva isso a gente a fazer também você nunca vai conseguir no convênio autorizar uma artrodese sacrilíaca se você tem uma patologia de coluna importante que não foi tratada e a ordem acho que é porque pela o quão clássico é uma doença e a outra uma é bem mais nova do que a outra então teoricamente eu acho que a gente está mais preparada a tratar a coluna antes e eu acho que a grande maioria vai bem uma certa parte acaba precisando dessa clínica mas eu trato a coluna antes eu acho que funciona na minha prática sim mas um grande motivo também é que eu não vou conseguir autorização se você tiver uma doença de coluna tanto se tiver uma artrose importante de quadril você não consegue autorização para autorizar essa clínica antes que o seu gênero de quadril põe a prótese de quadril no paciente então acho que essas doenças mais clássicas que são determinadas a 60, 70 anos o seguro quer que você trate elas antes do que você do que a sacrilíaca eu vejo assim o caso que eu mostrei é uma revisão de artrodese que um outro colega fez soltou todos os parafusos paciente com muita dor a gente resolveu incluir fizer uma revisão troca de parafusos via anterior cage e fizemos resolvemos incluir a sacrilíaca sinceramente eu não achei que foi bom resultado eu tive que infiltrar a sacrilíaca dele depois por incrível que pareça eu já infiltrei duas vezes a sacrilíaca dele uma vez por ano assim e melhora ele fala melhorou a dor então o que o Tec fala que o parafuso não é bom para aquele tipo de movimento que a sacrilíaca tem talvez não tenha sido bom para ele também não resolveu muito o problema eu queria mais estabilidade eu já estava tratando uma pseudoartrose eu deixo até ler aqui duas perguntas dos colegas o Dr. Paulo Ronda perguntou quantas vezes você pode repetir a infiltração ou a radiofrequência se a dor retornar e quando você decide pela fusão desistindo da repetição das infiltrações eu vou responder por mim eu não faço a artrodese aqui porque a gente tem esse Diana mas ele sumiu eu não tenho foi oferecido para mim uma época e depois eu não consegui mais não achei mais esse implante e o que o Fernando usa não tem aqui então eu basicamente fico o tempo todo na infiltração ou na radiofrequência realmente é meio frustrante eu acho que eu teria casos para fazer artrodese essa que é a verdade e você Fernando quantas você faz infiltrar ou radiofrequência para depois decidir a artrodesar eu vou te falar o que eu faço e vou te falar o que o seguro quer para autorizar a cirurgia aqui e é basicamente como você tem que agir eu 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 repito tanto injeções na coluna quanto na sacrilica eu eu faço as minhas próprias injeções minha radiofrequência também eu repito o tantas vezes quanto o paciente achar que foi que aquilo valeu a pena para ele e que ele está feliz eu acho que um alívio de dor entre 3 e 6 meses eu acho que vale a pena você ficar repetindo até 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 não adiantar mais o que eu vejo na prática clínica é que a primeira digamos a primeira vez dura um ano a radiofrequência a segunda vez dura um mês dura seis a terceira dura dura 13 a quarta já não adianta mais eu vejo isso não sei se é todo mundo que enxerga isso mas ou as vezes quando dura para sempre é o doente que não volta é o doente que está ótimo está feliz ou está super bravo e foi em outro médico não sei mas mas eu acho que varia de cada doente eu acho que a injeção e a radiofrequência são repetidas se o doente achar que que valeu a pena para ele e ele decide se se ele chegar e fala olha não está acho que não valeu chega está me durando duas semanas eu falo tudo bem a outra opção que a gente tem é fazer a artrodese especialmente porque você teve a melhora da dor o que que segura o que é Blue Cross Aetna todos esses seguros o Medicare você precisa então como quando eles autorizam uma sacroiliaca para ser artrodesada aqui tem que ter a história clínica a dor na sacroiliaca exames da palpação o teste do dedo que o Marcos comentou e que o Bruno também comentou que você aperta o doente quase pula na hora que você encosta e dos cinco testes específicos você tem que ter três positivos certo ou o Faber a compressão a distração o Gaslin ou o Tietrust desses cinco tem que ter três positivos documentado para você poder fazer e você precisa de duas injeções na sacroiliaca em tempos diferentes que tenha dado melhora nem que seja uma hora de melhora tudo bem desculpa mas tem que melhorar a dor em mais de 80% para o convênio para o convênio aprovar a artrodesada tem uma outra pergunta aqui ele está perguntando falou-se sobre o diagnóstico diferencial com tendinopatias ou alterações de partes moles né e merece atenção especial a síndrome do piriforme que ela gera sintomas muito semelhantes gostaria da opinião eu vou dar a minha primeiro depois você dá também é o seguinte o que eu tenho visto recentemente agora os radiologistas graças a Deus eles conseguem me ajudar muito nessa parte eu peço a tractografia quando eu tenho a impressão de que é uma ciática pura e não uma dor irradiada porque é parecido claro que é mas a ciática é daquela assim o lazegue mesmo o cara está com uma parestesia aí você faz uma ressonância de coluna normal não tem nenhuma compressão de raiz aí você fala poxa aí ele tem uma dor glútea profunda que é um pouco mais baixo do que o finger aí eu peço uma tractografia e aí ele consegue mostrar ali olha aqui nessa passagem do nervo ciático mesmo depois que as raízes se juntam ele me mostra certinho isso a gente pode até quem sabe bolar depois fazer uma aula sobre isso porque é muito interessante ele mostra exatamente onde o nervo está comprimido e tem um colega cirurgião de quadril que ele faz liberação disso até por endoscopia ele mete o endoscópio ou faz aberto com uma incisão lateral por trás enfim faz uma descompressão ali e melhora a dor isso aí existe mesmo eu concordo mas assim não existe na minha opinião o que eu vejo é que os fisioterapeutas tendem a qualquer coisa não isso aí é piriforme não aí eu não concordo eu acho é raríssimo e eu só acredito que tenha quando na tractografia mostra lá a região de compressão até porque é muito interessante que é bilateral e ele mostra certinho de um lado olha o espaço que tem do outro não tem nada eu tenho um vídeo do radiologista falando exatamente isso pra mim não sei o que vocês acham mas eu vejo por aí eu acho que o endoscópio é raro eu acho o que o Marcos falou certinho eu penso da mesma da mesma maneira primeiro acho que em medicina em geral primeiro você vai do que é mais comum porque é mais raro então eu avalio primeiro a coluna com ressonâncias e ver se a coluna tá normal não tem mais nada que eu precise operar descomprimir tudo bem parece sacrilíaca tudo bem faz os exames físicos faz a injeção da sacrilíaca não tem nada na sacrilíaca se tudo a coluna foi descartada a sacrilíaca foi descartada daí você vai partir pra essa piriforme partes moles essas essas síndromes que às vezes eu 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 tenho dúvida se até existe eu não sou muito convencido e porque é tão raro e o tratamento é tão tão específico e fazer estudo duplo cego randomizado nunca vai existir de tão raro que é o problema então você fica meio nessa nessa situação anedotal se funciona não funciona eu acho que sim tentou tratar a coluna não melhorou tratou a sacralíaca não melhorou você vê que tem algo diferente na tratografia trata minha experiência esses pacientes não melhoram muito com nada começa a ficar muito raro mas essa é a minha opinião e do mais comum como o Marco do mais comum pro menos comum e tratar e várias vezes o paciente tem um pouco de purão de coluna um pouco de sacrilíaca e até um pouco de piriforme o paciente tem tem 80 anos tá tudo desgastado você tem que tentar do jeito menos minimamente mais minimamente invasivo tentar resolver o problema e tentar acertar primeiro o que dói mais pra ele muitos pacientes tem artrosei a coluna e depois tem que artrosei a sacralíaca porque tinha problema nos dois né alguma outra pergunta só vamos encerrar Marco posso fazer a pergunta foi claro pode falar pode falar boa noite eu só queria fazer um comentário que é uma coisa relativamente nova e até acho que todo mundo tem pouca experiência também é questão que o Marco até comentou em relação à denervação à radiofrequência por endoscopia eu tenho na verdade quatro casos eu tive oportunidade de fazer esses casos pelo fato de eu ter o meu próprio sistema de radiofrequência e o endoscópio né tendo em vista que a liberação pelo convênio aí é até complicado até pra justificar a doença tudo mas nesses casos todos na verdade um deles era uma sacro-leite auto-imune e os outros três pós-artrodese um deles eu já tô com quase dois anos e meio de follow-up e graças a Deus o paciente tá muito bem com o VAS um tá de zero o outro ficou com uma dorzinha residual de dois o da inflamatória ele ficou com uma sacro-leite uma dor de quatro cinco mas era nove dez até ele a reumatologista suspendeu a medicação então acho que em relação à radiofrequência convencional a vídeo talvez permita uma área de lesão bem maior da raiz então a chance de reenervação acredita-se que seja bem menor tá rolando aí alguns estudos duplos cegos gramonomizados mas ainda não saiu porque é uma técnica ainda bem recente eu vi isso eu fiz um curso na Alemanha disso aí em 2018 final de 2018 e eles nem tinham nada publicado ainda a respeito disso então eu acho que é uma coisa futura que pode entrar no arsenal terapêutico e com resultado talvez um pouco melhor que a radiofrequência convencional sem dúvida e principalmente pós-artrodese isso que é engraçado é o que a gente mais vai pegar porque agora a gente vai pegar apagar os pecados de todas as artrodeses que vocês fizeram e que eu fiz nos últimos 30 anos Marcos boa noite boa noite fala aí Anderson tudo bem Marcos deixa eu fazer uma sequência de coleção já tem alguma relação da de uma possível evolução da patologia sacrodíaca com o nosso famoso desequilíbrio sagital que está tão em moda agora já tem alguma coisa sobre isso eu nunca vi não sei se eu na verdade eu não sei se vocês vão concordar comigo como eu tenho feito agora mais a endoscopia essa parte do equilíbrio sagital eu dei uma eu acho que ele já está eu sei que se eu falar isso para o Rodrigo Amaral para os amigos eles podem ficar bravos comigo mas eu já não estou valorizando isso tanto quanto eu já valorizei anteriormente eu não sei se o Fernando concorda comigo mas eu acho que a coisa mudou um pouco essa parte não sei eu acho que tende a voltar teve um é o pêndulo teve aquele aquela ida nossa tudo é equilíbrio sagital e agora eu acho que tem uma discreta volta vamos ser porque a cirurgia endoscópica é assim vamos ser sniper vamos direto naquele problema quer dizer o problema é na sacroiliaca vamos ali ou vamos tentar uma correção enorme em todo parafusar de ter um até o sacro para a pessoa ficar com a coluna reta e aí dói o quadril dói o joelho dói o pescoço enfim cada articulação artrodesada é um é uma sobrecarga na próxima na adjacente isso é fato então eu tendo menos a acreditar nisso não sei os colegas sei o Tec os amigos aí Marco Bruno ou Henrico mesmo o Anderson o Leroyer que tem um trabalho disso de 2018 que ele ele associa a dor sacroiliaca com desequilíbrio sagital mas ele não fala que ele cause a doença sacroiliaca ele só fala que ele favorece ela mas eles não esqueceram disso não eles estão tentando ligar tudo no equilíbrio sagital também tudo é equilíbrio sagital hoje só um outro ponto é o seguinte eu pelo menos na minha experiência eu vejo um alto índice de sacroiliaca com a pseudartrose de 5,1 aí ele concorda eu acho eu acho bem isso tanto que esse caso que eu mostrei que é do Henrico esse caso que eu mostrei na minha apresentação tem um halo no parafuso de S1 o que eu mostrei o meu também tinha um halo eu reoperei e tentei passar o parafuso pela sacroiliaca os parafusos ficam com halo em S1 muitos ficam é uma pseudartrose não tem jeito tem ali um dois milímetros de cada lado do parafuso eu concordo o que a minha visão em relação a equilíbrio sagital é que muitos distúrbios de postura que você tem provavelmente às vezes é compensatório pela dor ou uma determinada estenose uma hernia e às vezes a pessoa acaba adotando uma determinada postura crônica por algum problema mais crônico por compressão radicular e muitas vezes você melhorando essa questão até permite o paciente reabilitando melhor fazendo fisioterapia etc acabam até melhorando por isso que eu também eu valorizo como tratamento primário desequilíbrio sagital como indicação primária de cirurgia mas acredito que com certeza o desequilíbrio principalmente a fusão 5-1 e sobretudo com o tilife que retifica bastante a lordose da lombar acaba de certa forma descompensando as outras articulações também só para encerrar aqui Marco em relação ao equilíbrio sagital eu continuo fazendo panorâmica em todos os pacientes que operam ameaço todos mas assim paciente operado para reequilíbrio sagital eu estou tentando puxar pela memória mas todos que operei foram pacientes já operados que claramente tinham desequilíbrio sagital então são aqueles pacientes que precisavam de osteotomia cirurgia anterior e posterior eu não estou aqui me lembrando não sei se o Marco lembra de algum paciente primário que a gente tenha que reoperado para reequilíbrio sagital você lembra disso Marco? eu não lembro todos que a gente operou todos que a gente operou que eu me lembro era pós-op só deformidade senil isso aí deformidade senil então mas olha como como é estranho eu concordo com a deformidade senil mas veja você operou casos operados e é justamente esse o questionamento será que a cirurgia primária que nós fazemos e todo mundo preconiza que a gente não faz nada diferente do mundo será que é a correta? essa é a pergunta é claro muitas vezes a gente foi eu estou falando a gente eu me incluindo a gente foi mais agressivo é X-LIF é T-LIF é ALIF é L1-SACRO aquelas artrodeses mais extensas será que hoje eu acho que isso está sendo um pouco questionado e essa alteração sagital que está ocorrendo hoje é igual a sacrileite é uma consequência das nossas cirurgias será? mais do que a semilidade ou mais do que o desgaste deixa eu complementar isso e até complementando o que o Tec falou eu tenho vários casos de pacientes com escoliose degenerativa inclusive uma hoje hoje uma paciente que eu já trato há algum tempo já operei o esposo dela ela tem 37 graus veio lá eu nem abri o exame só vi lá eu escrito porque era a última paciente eu vou ver com calma tinha um COVID de 37 graus que eu vi escrito essa doente eu vou fazer como várias que eu faço e funciona eu faço um bloqueio facetário naquelas que tem que tem dor radicular eu faço uma foraminal seletiva cara aí o doente fica 6, 7 meses sem dor pois é e essa doente essa doente eu estava calculando para ela ela ia levar assim 18 a 20 parafusos eu tenho certeza que essa eu vou ter dificuldade no convênio até porque isso é uma coisa a parte que está acontecendo aqui no Rio com determinada determinado convênio aqui que eu vou ter até que tomar algumas ações judiciais mas assim eu tenho certeza que eu vou melhorar porque eu tenho vários casos que melhoram e aquilo que o Tec falou quantas vezes tem casos que eu já fiz duas, três, quatro, cinco vezes e o doente melhora com uma simples infiltração de 20 minutos e vai embora no mesmo dia nada justifica fazer uma cirurgia tão grande por causa de um raio-x por causa de uma radiografia com uma linha de prumo fora do domo do sacro não tem cabimento eu não concordo com isso quando tem a linha de prumo fora do saco que a gente vê que muitas vezes nem é isso é o que eu estou falando então eu faço muito isso hoje eu faço quase que eu sou entre asas médico de dor fico fazendo e um cara que eu tenho que agradecer aqui até publicamente só para a gente encerrar desculpa Marco mas o cara que abriu meu olho para isso foi o Tec há uns 10 anos atrás no primeiro NAS que eu fui e a gente se encontrou lá porque ele fez só para contar para vocês ele fez residência comigo na Santa Casa de São Paulo só que o cara era outro nível ele validou o diploma dele fez a formação dele primeiro em Chicago depois em Cleveland fez ortopedia e neurocirurgia só para vocês saberem o nível desse cara aí e aí todo o NAS ele me recebe lá a gente vai lá toma cerveja conversa e ele falou um dia para mim você faz bloqueio de faceta e eu só pensava em artrodese era só artrodese eu falei ah eu faço poucos então começa a fazer para você ver aí hoje eu inverti totalmente a minha curva hoje eu faço sei lá 20 bloqueios para uma artrodese antes eu fazia 20 artrodese para um bloqueio e o meu número de complicações diminuiu absurdamente então Tec você sabe disso obrigado que isso cara só deixa um comentário eu vi que vocês falaram que eu como comentário eu estudei em escolas clássicas de cirurgia de coluna o balanço sagital é praticamente a bíblia se você falasse mal daquilo Larry Lenk esses caras aí Michael Schaefer tudo nossa tudo é equilíbrio sagital o problema que para corrigir o equilíbrio sagital é uma cirurgia é um desastre você botar aquele paciente com todo o parafuso e junção junção quebra em cima de onde terminou corrige solta parafuso quebra tudo é uma cirurgia difícil e é difícil então às vezes o que eu penso é claramente quem está com o balanço sagital não tão bom não tão bom não vai ter o mesmo resultado do que quem está com o balanço sagital perfeito mas às vezes será que não vale a pena você artrodesar uma sacrileca e melhorar eu sei que a dor vem do balanço do imbalanço sagital tudo bem mas para você artrodesar sacrileca às vezes às vezes é uma cirurgia de 10 minutos que você melhora 50% da dor do que toda a complicação de fazer tudo aquilo não existe nenhum estudo fazer sacrileca em balanço sagital nem estou recomendando mas às vezes como acho que vocês todos estão com a cabeça meio aberta para pensar será que não vale um bloqueio de faceta ou uma cirurgia pequena até uma descompressão às vezes até a artrodese de um nível para abrir o forame de uma escoliose e acho que isso vale a pena outro comentário sacrileca na pseudoartrose L5S1 concordo plenamente contudo os convênios aqui ninguém vai deixar você fazer uma artrodese de sacrileca enquanto a coluna não estiver perfeitamente operada pode ser que a pseudoartrose nem esteja doendo L5S1 mas enquanto você não artrodesar de novo tiver aquele osso formado perfeito na tomografia a sacrileca não vai estar autorizada talvez mude com o tempo mas o quadril tem que estar bom a coluna tem que estar bom para a sacrileca ser operada por enquanto legal ótimo olha fantástico acho que a gente não podia continuar aqui mais uma hora mas não dá verdade principalmente volta no outro para fazer uma pegrede desse tema obrigado obrigado Bruno obrigado Marcos valeu Henrico obrigado Tec você é o cara meu brigadão pessoal prazer em conhecer todos vocês foi ótima discussão e ver a opinião de todos vocês sempre é bom ver a opinião dos colegas e aprender e ver como as coisas são por aí legal muito obrigado amanhã a gente bota o link da aula para todo mundo um abração boa noite para todos um abraço um abraço tchau tchau tchau